e já passa um pouco da meia-noite né vai falar muito alto aqui para os vizinhos mas eu já fiz os ninhos dos meus dois filhos tô com a mão suja de tinta aqui por causa das patas do coelhinho na verdade foi minha filha que fez mas aí o meu gato gordo ele foi lá e pisou se eu soubesse que ele ia pisar eu tinha usado as patas dele como referência direto né só passava as patas dele fazer e ele vem para o meu cole olha minha mãe tá então fiz o ninho meu filho menor de 13 anos e da minha filha mais velha é os ovos essas coisas todas aqui foram uma pessoa que doou dinheiro para fazer tanto ninho do menor com toda minha filha mais velha e tinha um problema que agora ela estava se recuperando já e ela queria muito ganhar o ovo dela e as coisinhas dela e essa pessoa ajudou muito gente eu tô linda tô de pijama eu vou soltar meu cabelo porque eu tô no meu micão aquelas né e aqui tá uma caixa de bombom que eu vou dar para o meu filho mais velho que eu dou uma mistureba tendo um pouquinho de cada caixa fácil é isso eu só queria mostrar para vocês tá e amanhã eu gente eu vou mostrar a reação dele encontrando a sexta até amanhã gente E aí E aí não tô achou se eu passou para tudo que eu já tava no chão né aí dentro aparelho lá e aí vamos te mostrar isso aqui que tá cheio de remédio mas de manhã não vale tem um pouco de coca aqui não tem um par e larga essa garrafa é escasso mas a é grande né é mas aí esse cabelo não tem um pouco de coca 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 e esse ventilador tá ligado a toda porque tá muito quente e olha quem tá aqui o próprio coelhinho que traz chocolate né Bunny muito chocolate naquela gaiola ali né vai embora cadê o coelhinho ai bom como sempre né antigamente a gente ia na minha sogra na minha mãe no dia de páscoa depois começou essa coisa aí do da quarentena a gente evitou sair nos domingos pra fazer isso então agora a gente fica em casa meu filho olha ali meu filho já ganhou a páscoa dele eu vou mostrar lá vamos do quarto e a minha filha também ai acabei de acordar e agora eu tava eu passei a noite toda arrumando os vídeos pra postar um vídeo novo no canal hoje e divulgar ele o Linha ganhou esse copo aqui junto na cestinha olha que lindo esse copo aqui e agora a gente vai tomar um chimarrão e vai ter coisa gostosa no jantar que meu marido comprou eu não sei de negador forno talvez guardando a geladeira pra ficar gelado sem graça quer pedaços de frango salsichão essas coisas assim agora a gente vai tomar chimarrão na eclipse do epsidado a pimenta na páscoa vai ser tudo dormindo na páscoa vai ser a noite farra né olha aqui as patinhas do coelho o coelho faz parkour porque lá no fundo lá ele subiu pela parede desceu pela parede porque ele vem pelos fundos é onde a gente vai tem um gato vadio dormindo no estômago adoro dormir em cima desses tijolos o seu gordo adoro dormir aqui de dia e o coelho quem é que ele deita comigo lá no seu foco quando eu tô vendo a tv eu ligar uma série preciso de quando a gente toma chimarrão e é isso tem um tanque de roupa pra lavar que eu não vou lavar eu tô cansada não vou lavar porque eu tô tá arrumando cesta fazendo vídeo acho que foi uma surpresa linda que os gatos eles quebraram a minha lixeira tô sem lixeira só não cheira de ferro todo dia eles pegavam pra brincar é a madeleine gordo e eles pegaram e tipo quebraram tudo eles tão sempre quebrando alguma coisa eles quebraram a ventiladora pro meu filho também então é isso eu tô com uma cara de sono pra não dormir direito e a gente acha que eu esqueci eu não vou dar esse negócio eu já teria acabado esse negócio da quarentena né mas nem quem os vacinem ninguém sabe se vai funcionar se algum dia as coisas vão voltar sendo normais então tem que ficar em casa eu não vou sair ruim eu não deixo não sai com eu não deixo de sair então é isso que eu espero deixar mal aqui com o meu público social eu tô com fome eu com fome assisti uma série como eu disse na Amazon Prime oi Pepe oi Bunny tá muito quente hoje né Bunny coelhinha a caixão é a coelhinha da Páscoa que bonitinha de laxinho ronde tá muito linda a caixão tá muito linda na Pásco o caixão é comemorando tá linda então é isso nós vamos jantar só eu e o Leandro aqui porque os nossos já comeram antes deixaram umas cacacinhas de galinha aqui pra gente que a gente comprou assado o prato tá bonitinho aqui eu não gostei muito dessa maionese que vem junto não achei esquisita fiz uns bolinhos de arroz refrigerante ali Guaraná Leandro comendo sobrou só um salsichão os negócios aí dá pra essa vez tu aça o negócio ou faz do forno que no ano passado porque comprado pronto gente não sopra eu tô comendo um cu o que? olha a besteirada que eu tô falando mas é da galinha ah meu Deus são biqueira que a mamãe falava que era perfeito é o cu eu vou comer ela tá com fome o dia inteiro estou pensando desde ontem em jantar eu queria almoçar isso eu levantei o lanche a gente almoçar eles vão deixar pra janta que coisa só a maionese então voltei um pouco pra ti que essa maionese tá bizarra gente olha olha essa maionese olha o tamanho dessa batata nem cortada tipo você vai lá pegar uma batata inteira e enfiar não sei o que não tem um temperinho verde um gostinho servilho e milho aqui eu mesma lá pra uma lata e coloquei porque tipo amo oi Maduari não vai ganhar nada ela chegou assim vamos ver tchau vamos comer ai ai ventilador barulhento no final de páscoa é assim vou assistir minha série Mother Family meu pc tá aqui que eu vou editar um vídeo Leandro já está jogando na bagunça da peça dele que ele arruma aqui na cara dele vou gatos pra todo que lado a gente acabou de jantar meu Deus aquela maionese era horrível tem gato no sul tem gato tomando banho aqui é gato Leandro tá jogando ele não e joga gato mesto se defende esconde nada nada olha aquele monte de fio lá atrás eu não sei porque o Leandro puxou não foi por mim então dá tchau aí feliz páscoa todo mundo fala feliz páscoa feliz páscoa todo mundo mas não é páscoa já tá acabando feliz páscoa pessoal e assim acaba o vlog calor pra caramba e eu vou me sentar e assistir a minha série vou me despedindo aqui como eu disse um pouco d'água que hoje tá horrível assistir a minha série eu tô pálida olha isso como é o bom rodinho que eu ganhei dos meus filhos então é isso pessoal não esquece de dar o like se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo valeu o Leandro vai lavar a louça que eu preciso o Leandro vai lavar a louça e aí o Leandro vai lavar a louça e aí